Olá meninas, agora eu vou levar vocês para passear comigo na feira de antiguidades, artesanato que nós descobrimos aqui em Saquarema. Então eu vou levar vocês, o pessoal está acabando de se arrumar e nós vamos de carro porque é um pouquinho distante daqui da casa onde nós estamos, né? E vou levar vocês comigo, tá bom? Vou mostrar, estou com um pouquinho de vergonha, mas vou superar essa vergonha e vou levar vocês. Carminha, esse vlog, esse pedacinho especialmente para você, você me pediu que eu filmasse um pouquinho do passeio e eu estou gravando para você, tá bom? Então tá, beijinha. Olha, olha que artesanato lindo. Mostra o que você comprou, filha. Depois você tira foto. Não, mostra aqui, mostra aqui. Mostra a Vitória. Ainda vai ser minha voz. Olha que lindo, coloca assim a mãozinha atrás dele. Com a nota de 5. Olha que lindo, um luxo. Depois eu tira a foto com ele para colocar no canal. Obrigada, tá? Boa tarde. Ah, tá. Estou aqui com a minha filha, Vitória. Dá oi para as meninas. Vamos mostrar mais um pouquinho da praça aqui para o pessoal. Vamos ver aqui lá. É, vamos ver ali um pouquinho, vamos ver as outras barraquinhas. Quer churros, Vitória? Ah, tem barraquinha dos churros ali. Minha filha está de dieta, eu também não quero. Filha, fica aqui pertinho de mim, com você pertinho de mim conversando, a mãe não fica com tanta vergonha de filmar. Mas sobe a câmera que eu não estou aparecendo. Ah, tá. Vamos filmar outra barraca. Aqui é a praça bem gostosa, tem as crianças brincando aqui. Está bem divertido, né, filha? Mãe, eu disse a minha filha. Ah, não. Vamos ali naquela barraquinha filmar ali. Eu estou na parte embaixo. É o que eu esqueci ou não? Ali é a roupinha de cachorro, né? Não, ele não usa. Depois eu quero levar vocês na igreja, né, filha? Na igreja ali os chapéus. Vamos lá ver os chapéus, vamos. Vamos levar as meninas com a gente para ver os chapéus. As garrafinhas são lindas também. É, aqui as garrafinhas, que gracinha. Deixa eu baixar aqui para a gente mostrar as garrafinhas, olha. Ai, que lindas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Vou filmar aqui um pouquinho. Pode filmar. A frente e a imagem. Atrás é a oração. Ai, olha. Olha esse aqui aí. Olha esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E atrás é a oração. Ai, que lindo. Que barato. Ai, que gracinha. A frente e a imagem. Aqui já é atrás. Olha o donjo da guarda. Que linda. O chuvinho. Muito bonito mesmo. Que gracinha. Vamos levar o donjo da guarda? Combina com a nossa parede, né? Combina. Combina. Vamos levar o donjo da guarda, então. Vou levar essa. Do anjo da guarda, é? Presente? É. Para minha filha. Para minha filha. Esse aqui também. Muito linda. Esse é o meu donjo da guarda. Gostou mais do... Qual? Verde ou rosa? Ai, eu gosto mais do verde. Verde. Vai o verdinho. Ah, então. Essa caixinha é uma mini oratória, né? Isso. Ai, pode abrir. Olha, que gracinha. Oh, meu Deus. Que coisa linda. Tem com tercinha. Tem com tercinha. A oração. A oração. E vem com o escapulário. O escapulário. Esse aqui fica para você colocar a mensagem que você vai dar. Ai, que lindo. Ai, adorei. Quanto é? Fora, porque dentro também, ó. Já vou colocar a garrafinha. Ai, ai. Essa aqui, ó. Ela tem essa reparação e tem outra reparação por dentro. Nossa, é lindo. A gente salvou a reparação. É isso daqui? Isso. E tá muito na moda esse... Tá muito na moda. É, eu só tô falando pra caramba, né? Até buquê de noite, né? Sim, é oratória. Você afala as caixinhas, mãe. Ai, Vivi, mostra aquelas oratórias ali também. Peraí. 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 Pode falar, filha. Sim, você tá filmando as oratórias. Pode filmar. Aqui tem essas oratórias também, que são jovens. Nossa Senhora. Olha que lindo, vocês são jovens. É, detalhe. Sentinho. Eu acho que é. Muito lindo mesmo. Essas garrafas aqui da decoração também. Muito lindo. Lindo, lindo mesmo. E essas caixinhas, que tão super na moda. Não tem, não tem. Tem até buquê de noiva, né? Com essas colagens. Isso. Não, na bolsa. Ah, tem divisórias internas. Muito cheio. Linda. Isso daqui é mais para a paixão, hein? Não tá pagando. É. Lindo, gente. Eu vou gastar. Sim. Na verdade, muito bonito. Ah, ó. Deixa eu ver aqui com o gato aqui. Poxa. Ah, que gracinha. Todo trabalho em conchinhas com misquim, né? É. Muito diferente. É que eles dão acelerar tão. É. Até um pouco de mito. Ai, minha. Assusta. É, assusta. Na minha rua lá, pela terra da praia. Nossa. É um cabelo de pau. Olha nos quadrinhos. Quanto é o quadrinho? Olha. O pequeno tá 20. O médio tá 26. E tem os grandes lá pra 35, 45, dependendo do quadrinho. Entendi. Esse creminho aqui, qualquer um é 20, ó. Entendi. Entendi. Olha. Vamos esperar a nossa vez aqui. Churro de doce de leite, né, filha? Vai, pega lá o seu. Um, três. Olha, olha aí. Um, no capricho do doce de leite. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Obrigada. Olha, vai. Obrigada, obrigada. Dá uma mordida, Vivi, pra gente ver. Não, obrigada. Dá uma mordida. Não, mãe. Não, tá. Vamos lá, vamos lá. Que lindas. Que trabalho, gente. Muito bonito. Luminárias. Luminárias em tubos de PVC. Olha, Vivi. E olha que lindo. Olha aqui, olha aqui, que lindo. Estou aqui nessa praça, sentada. Aquela parte linda. Ah, tá. Luminárias em PVC. Muito bonito mesmo. Trabalho lindo, poxa. Que lindo, né, filha? Que lindo. Olha. Ai, dá vontade de comprar. É muito lindo. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui da vista, aqui do quarto. Que maravilha. Deixa eu levantar aqui a rede. Uh! Que delícia. Ai, que bonito. Ai, que fresquinho. Isso aqui é a vista do quarto. Lá no final, lá no horizonte, o mar. Olha que bonito. Tá muito gostoso, muito fresquinho. A brisa é gostosa. Maravilha. Daqui a pouquinho, nós vamos na pracinha. Eu vou levar vocês comigo. Até daqui a pouquinho, meus amores. Agora, os sobrinhos jogando um pouquinho de sinuca. Ó, cuidado só com o dedinho, hein. Aí, Caio, dá tchauzinho, Caio. Oi. Oi, Luquinhas. Isso. Eu vou mostrar um pouquinho aqui da vista aqui fora. Ai, aqui é mais uma varanda. Ai, meninas, que brisa maravilhosa. Deixa eu mostrar a vista daqui, da segunda varanda da casa. Olha aí. Olha aí. Aqui são os vizinhos. O mar. Agora sim. O mar lá no horizonte. O mar. Ai, essa brisa maravilhosa. Mais um pouquinho aqui do quintal da casa. Ai, que delícia. Aqui é a segunda varanda. Vou levar vocês agora lá no mirante da casa. Os meninos já saíram. Estavam aqui jogando. Saíram. Aqui é a outra varanda. Essa varanda aqui já dá para a piscina. Deixa eu ver. Não tem ninguém agora lá porque o sol está muito forte. Ali é a piscina da casa. Agora todo mundo está descansando. Está muito, muito calor. Ai, que fresquinho. A brisa maravilhosa. Mas. Na piscina agora não dá. São três horas da tarde. Agora vamos no mirante. Levar vocês no mirante agora. Eu vi a vista do mirante. Caraca, cara. Está aparecendo com o Clouse Top Grand. Ases Inovados. Gente. Putz. Filma só um pouquinho. Esse óculos aí está fudo. Que isso, é? E aí, a Fátima? E aí, cunhado? Toca aí um pouquinho, cunhado. Toca aí para as amigas. Esse óculos está arrasando. Clouse Top Grand. Oi, oi. Uma delícia. É uma delícia. Ah, oi. Estou aqui por aí. E aí, cunhada? Todo mundo já conhece, né? Beijo para todas as meninas. Ai, que luxo. Olha que legal. Vai, toca aí, cunhada. Onde é que está a igrejinha, gente? Já está lá. É, vai ficar linda. Já está lá. Ai, por isso. Vai, cunhada. Arrebenta aí. Longe de casa. Longe de casa. Ui, que lindo. Há mais uma semana. Há mais uma semana. Milhas e milhas distante. Meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando. Ó, com a canção. É o que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos No paraíso Se for voltar Estou a dois passos No paraíso Eu fico lá Estou a dois passos No paraíso Não sei porque que eu fui dizer Bye, bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye A data divina leva até vocês Bye, bye Série a série Dedique a uma Dica uma canção Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Do ouvinte que escreve E acima o seu gênero sonônimo De maripuda, apaixonada De maramu Bye, 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 bye A cara nos conta Que no dia que seria o dia do dia Mais feliz de sua vida A lindulada que é força a fazer Eu não me imagino Desapareceu Cabe deus Oh, lindulada Estou a dois passos Estou a dois passos Do paraíso Meu amor, vou te buscar Estou a dois passos Do paraíso Do paraíso Talvez o mais vou te deixar Estou a dois passos Do paraíso Não sei porquê que eu fui dizer Bye, bye Uhul! Uhul! Que mentira!